Música Futuros profissionais de saúde na legítima missão do ofício. Mais de 80 alunos e alunos de enfermagem da Unifil atuaram na linha de frente da vacinação contra a gripe na Igreja Presbiteriana Central da Rua João XXIII no último sábado. O sistema foi o drive-thru, em que a população a ser imunizada nem precisou descer do carro. A movimentação foi grande o dia todo e a estrutura montada no estacionamento da igreja em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde foi considerada um sucesso. Está sendo muito prazeroso poder participar dessa ação com a vacinação da gripe para toda a população. Nós estamos aqui hoje ajudando na preparação das vacinas, na aspiração, para poder levá-la para cima e o pessoal está aplicando na população que está ali fora já aguardando para poder receber a vacina. Aos idosos a partir de 60 anos e aos que são acamados a partir de 80 anos está sendo agendado na UBS para a vacinação ser feita na residência. Esse trabalho voluntário eu nunca tinha feito está sendo uma coisa muito boa para o meu conhecimento como estudante, porque eu já tive essa matéria e eu acho, para mim, como profissional no futuro é uma ótima oportunidade que eu estou tendo. A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina nos procurou solicitando espaço para o nosso estacionamento, que é bem amplo, para fazer esse dia de vacinação através dos carros, um drive-thru. Então a gente prontamente, como igreja, a gente ficou muito satisfeito pelo convite porque realmente isso é a essência de ser igreja, servir a comunidade. E a igreja central, há mais de 80 anos na cidade, sempre teve essa marca. A gente não deixaria de ser diferente agora, né? Servir as pessoas dessa cidade. O grupo está atuando voluntariamente na rede de saúde de Londrina, Ibiporã, Cambé e Rolândia no suporte ao atendimento à população. Além de participar da vacinação, os alunos também orientam sobre sintomas e cuidados com a Covid-19 no disc coronavírus e fazem a triagem de pacientes e funcionários em unidades básicas de saúde e hospitais. A atualização de dados epidemiológicos também conta com os futuros enfermeiros. As ações têm a supervisão de professores e profissionais dos locais onde os alunos prestam o serviço. Bom, em relação à pandemia que nós estamos enfrentando no mundo todo, né? E as universidades fechadas. Então, foi solicitado o voluntariado de estudantes de enfermagem e docentes também que pudessem colaborar nesse momento. Então, com a campanha de vacina, os alunos do quarto e quinto ano de enfermagem estão colaborando tanto nas unidades de saúde quanto hoje aqui no centro de adoração onde está sendo a vacinação em massa pelo drive-thru. Os alunos, eles participam tanto na vacinação quanto no preparo de vacinas para poder depois o pessoal fazer a vacinação porque o movimento é grande. O objetivo é, além de prepará-los para situações como essa que talvez não seja a única talvez nós tenhamos outros momentos também de epidemias, né? Como o caso da DEM e outras doenças a gente também está colaborando no ensino na aprendizagem e também eles entenderem como que é todo esse processo que nós estamos enfrentando. Então, é um aprendizado para eles e nós como professores sempre estamos juntos colaborando, né? Em relação a essa pandemia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.